O que é a fonte de resistores? Você vai ver esses resistores como um apenas, um resistor equivalente apenas, certo? Se você tiver, por exemplo, você monta uma placa eletrônica, um circuito com 10, 12 resistores, da forma que você quiser, certo? Quando você colocar um homímetro, um medidor de resistência, certo? Para medir essa resistência desses resistores, ele vai dar para você que valor? Ele vai dar para você o valor da resistência equivalente desses resistores, sejam 10, 12, 20, quantos resistores tiver, certo? Então veja, a gente vai começar aqui a conversar sobre resistores em série. Quando é que eu tenho resistores em série? Aí tem uma propriedade aqui importante que você tem que fixar. Quando eles têm a mesma corrente, ou seja, quando a mesma corrente elétrica passa por eles. E como é que eu conecto resistores em série? Comecei um resistor aqui, não foi? A, B, certo? Outro aqui, C, D. E aqui, E, F. Como é que eu conecto resistores em série? O final de um com o começo de outro. Conectei. O final do segundo com o começo do terceiro. Se tivesse outro aqui, assim sucessivamente, certo? Aí, por que a mesma corrente? Porque se você aplicar, se aplicarmos aqui uma corrente I no terminal A, ela vai passar pelo resistor 1. E aqui ela não se divide, ela não tem para onde ir. Se não, para o resistor 2. Então essa mesma corrente, por exemplo, 10 amperes, que passou pelo resistor 1, iria necessariamente passar pelo resistor 2. Quando chegasse aqui também não iria se dividir. Iria passar por onde? Necessariamente, a mesma corrente iria passar pelo resistor 3. Então, resistores em série, a mesma corrente elétrica, certo? E como é, então, que a gente calcula a resistência equivalente, se eu pedisse para você, desses terminais A e F? Se eu colocasse um mimetro aqui, qual seria o valor que ele ia me dar? Qual seria a resistência equivalente? Como eles estão em série, o que é que você faz? Poderia ter mil aí em série, certo? Mil resistores. A resistência equivalente vai ser a soma de todos eles. R1 mais R2 mais R3 mais Rn. Certo? Poderia ter mais 10 aqui. Se tivesse todos em série, eu só somaria. Certo? Para achar a resistência equivalente. No exemplo aqui, tem um resistor. Se o R1 ali fosse 10, o R2 15 e o R3 20. Qual seria a resistência equivalente do ponto A a F? Vou somar, resolvendo esse exercício. Resistência equivalente do ponto A ao ponto F seria o quê? R1 mais R2 mais R3. Quem é o valor de R1? 10 ohms. Quem é o valor de R2? 15 ohms. Quem é o valor de R3? 20 ohms. O resultado, né? A resistência equivalente desses três seria quanto? 10 com 15, 25 com 20, 40 e 5 ohms. O que isso significa para a gente? Significa o seguinte aqui, ó. Se você pegasse um ohmímetro, medidor de resistência, colocasse aqui, certo? Colocasse aqui, ó. Um ohmímetro. Ele iria indicar para você que valor. 40 e 5 ohms, né? Vamos por aqui. Resistor em paralelo. Propriedade. Mesma tensão elétrica, certo? Como é que eu conecto resistores em paralelo? Veja. Tenho três resistores aqui, certo? Começo de um com o começo do outro aqui, ó. Conecto. Conecto. Começo de um com o começo de outro aqui, ó. Ou seja, por exemplo, se fosse A, B e C, conectava começo de todos. E pego o final deles aqui também, ó. Faço o mesmo. Ou seja, conecto o começo e conecto os terminais, o final dos terminais de todos eles. Então, fazendo isso, né, eu teria os resistores em paralelo. E por que a mesma tensão? Porque se eu pegar aqui, ó. Pegasse uma fonte, aplicasse uma tensão, né? Certo? Uma tensão elétrica aqui, ó. Nesses terminais aqui, ó. A tensão, por exemplo, que chegasse aqui no resistor, né? Isso aqui é condutor, certo? A tensão que chegasse no resistor R1, Vamos supor, se eu aplicasse 10 volts, seria a mesma tensão, ó. Que iria chegar em R2. E a mesma tensão que iria chegar em R3. Então, eles teriam o quê? A mesma tensão elétrica. E corrente? Por que não tem a mesma corrente, né? Como o caso lá de cima? Porque se eu aplicasse, vamos supor, daqui. Uma corrente. I. Certo? Quando essa corrente chegasse nesse ponto, ó. Lei dos nós, né? De queixo. Ela iria se dividir. Parte iria pra aqui. Parte iria pra aqui. Parte iria pra aqui. Então, esses três resistores não necessariamente teriam a mesma corrente, né? Mas a tensão, ó. Necessariamente a mesma. No caso aqui em cima, como a gente falou aqui, tem a mesma corrente passando por eles todos, né? Já foi explicado. Mas por que eles não teriam necessariamente a mesma tensão? Porque se eu aplicasse uma tensão elétrica aqui, ó. Parte da tensão ia ficar aqui. Outra parte aqui. Outra parcela aqui. Então, não necessariamente teriam a mesma tensão. Certo? Se eles fossem iguais, a tensão ia se dividir igualmente, né? Mas se não, não teriam a mesma tensão. Enfim. Voltando aqui pra baixo. Onde os resistores estão em paralelo? Como é que eu calculo a resistência? A resistência equivalente, ó. Certo? Vou calcular da seguinte forma. Veja. 1 sobre o inverso da resistência equivalente vai ser igual. A soma dos inversos dos resistores. Ou seja, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais, ó. Redicências 1 sobre Rn.